A felicidade é resultado de um trabalho duro e que rendeu frutos fora do país. Primeiro, uma brasileira realizada, uma mulher realizada também, porque ser treinadora de basquete masculino já é bem difícil. Eu era a única mulher e creio que vou ser a única mulher em Tóquio também. Ana Cardoso é brasileira e treinadora da seleção colombiana masculina de basquete sobre rodas. A medalha revela o porquê dessa alegria toda. Bronze na modalidade nos Jogos Paralímpicos. Um trabalho que coroa esses dois anos e meio à frente da seleção e que faz ela relembrar o começo da jornada. Porque aí eu só tinha trabalhado com clubes, então ir para uma seleção também foi um pensamento, outro desafio, mas vamos por esse desafio e estou preparada, porque se as pessoas lembraram era porque eu estava preparada. Então eu fiquei muito também grata por esse convite. Ela pegou alguns dias de folga para vir para o Brasil, mas já já está de volta para Bogotá. O trabalho não pode esperar para alguém que tem buscado progresso não só dentro de quadra. E aí toda vez que eu vou dar uma matéria eu sempre falo da questão de transporte, de acessibilidade. Então isso é uma coisa que tem que dar importância e cada vez mais, né? Os restaurantes com acessibilidade, banheiros. Depois da medalha conquistada lá na capital peruana, agora a professora Ana pensa em novos objetivos. Um pouquinho mais longe dessa vez, do outro lado do mundo. Alguns testes técnicos já tem que pensar, porque não pode parar. E aí a gente já está planejando os amistosos para 2020, os contatos, o que a gente quer. Então já tem que começar a planificar esses amistosos também. Tem que pensar sim em 2020, porque é setembro, mas já está logo ali, né? Já acabou praticamente 2019, né? O contrato da professora acaba em dezembro, mas a renovação está próxima. E se depender da força dela, o povo colombiano e o brasileiro, por que não podem se animar com alguém que já mostrou do que é capaz? André Bastos para a Rede Vidas Televisão. Obrigado.